A fé tá na maré, na lâmina de um punhal Na luz da escuridão A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer Oh, no calor do verão A fé tá de visão, a fé também tá pra morrer Oh, triste na solidão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá Papel ou de avião E mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Oh, menina, anda com fé eu vou, que a fé não costuma faia Não me costuma falhar Com fé eu vou, com fé eu vou Não me costuma falhar Com fé eu vou, com fé eu vou